Bom dia pessoal, nosso último dia aqui em Osaka, já estou esvaziando aqui o hotel, acabei de tomar meu café da manhã, antes o café da manhã aqui nesse hotel já estava incluso na diária, só que agora nesse hotel aqui a gente teve que pagar 750, que dá mais ou menos em dólares, uns 6 dólares, então está passando aí o café da manhã, então teve isso no café da manhã. E agora eu vou fazer um mini tour aqui no hotel para vocês conhecerem, esse hotel aqui é o super hotel, um hotel até que econômico, os quartos vocês já viram no outro vídeo, então vamos ver o que tem de bom aqui nesse hotel. O quarto está assim, meio zoominho, mas também porque a gente vai embora, só está carregando as coisas aqui, aqui a gente veio com o kimono, mas a gente nem usa. Esse aqui é para quem aqui tem um senho, vou levar vocês lá, vamos ver se vai dar para levar. Um senho banheirinho que vocês já conhecem, vamos dar uma passeada aqui no hotel, vamos ver se tem alguma coisa boa, colocando a bota agora. Vamos do... Amado e minha 5 o cabelo? Bom dia. Estamos aqui no último andar, deve ser no quinto andar. Vamos ver se dá para ver uma vista legal daqui. E aqui tem que sair 10 horas. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Por aqui não dá para ver muita coisa não, mas aqui. Ah, isso era por isso. Aqui no ITÁ tem uma bandeirinha, uma máquina de verde. E a primeira já começava a limpar lá. Vamos pegar o gelo aqui, agora vamos pegar para o outro lado. O nosso é o sétimo. A gente está no sétimo andar, então é isso. Para o outro lado de fora, e aqui tem um 1100 lá embaixo, não sei nem se vai dar para mostrar, porque a mulher vai mandar só ali, mas aqui atrás tem um 1100, e também tem, como que fala, a sauna, mas acho que está fechado, então não vou poder abrir, mas fica aqui, tem gente lá, então é isso. Essa é a outra que a gente ficou, aqui do lado do estacionamento, que fica bem no centro, por isso que está cheio de prédios e tudo. A cama acabou de passar, então é isso aqui. É isso aqui que tem a mão, e aqui é a entrada do outro lado. E o sétimo aqui fica do lado. um pouquinho mais delícia. O carro do estacionamento Virou, não deu tempo de marcar e virar Gravar e virar Vai aqui, não é esse elevador Olha aqui Tá esperando o papai sair E aqui que sobra esse elevador Imagina Olha aí, sobra, fica em cima Agora chegamos aqui na rua mais famosa aqui de Osama E bastante gente vem aqui Cadê? É pra lá, é essa rua aqui É lá na ponta Ah, o Eagle Depois a gente vai lá É meu querido? Marquei lá, não sei se é o Eagle igual Então essa rua, como eu tava falando e a Duro atrapalhou É a rua mais famosa de Osama E bastante gente vem aqui e só tira foto aqui Desses painéis aqui A Forever aqui, Duda E qual é? Temos a Forever, tem uma ATM lá Depois a gente... depois, Duda, tu precisa falar bem Fala, Duda Aqui Aqui O que? O que? Eu não estava no... Eu não gostaria... Ah, o que? Duda Ela estava falando que ele estava no aniversário Eu entendo, mas... Siga Siga Esse aqui também tirou muito onda, mas desfilar para vocês verem Ah, vamos lá Tem bastante lojinha de presentinho, minha gay que fala aqui Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Tem um desse bem grandão Takoyaki Esse é um prato famoso aqui de Osama Só que ele senta as bolinhas Todo mundo tirando foto com... De homem Mas eu quero pegar o outro Aqui, ó Aqui a placa que todo mundo vem tirar foto É essa daqui Ele vem sem Porém ele vem sem Fala muita gente tirando foto Ó Só que vai ficar lá No YouTube Eu vou tirar foto ali Aqui eu vou entrar debtor... Vão beijar Gente, orgulho E eu não tenho vontade Tchau Será que, hoje... Jardão Hoje é tarde Várias Ficou Tchau, vai lá. Vai. O caimono. Ah, ela tá perguntando, mas não sei qual você tem a educação. Cheio de lojinha, desintocinada, sensúcio que é grosso. Olha tudo aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 fazer novamente, quando tiver coisa mais legal assim pra mostrar pra vocês mas eu tô pensando em fazer em fevereiro cozinhando comigo no Japão, como bastante gente pediu, aí então em fevereiro acho que eu vou colocar então é isso eu vou agora responder as perguntinhas de vocês os comentários e como o meu computador o grande, o de mesa não sei que deu nele, mas ele não quer mais abrir o iMovie então eu tô aqui com um note mesmo, só que o note não tem o programinha que eu consigo gravar a tela então eu vou ler daqui e eu vou responder pra vocês, tá bom? o primeiro comentário foi da minha irmã, Katia Otto a gente ia junto, mas não deu, não coincidiu a folga do marido dela então acabamos não indo e ela foi pra outro lugar que eu também quero bastante ir que é lá do cachorro lá, Ratico só que não da estátua, é um museu então é isso ficar pra próxima, Katia porque eu gostei bastante do Harry Potter acho que a gente quer ir novamente mas daqui a alguns anos tá bom? então é isso o Katia valeu pelo apoio que a Katia também estava aqui sempre beijo agora vamos pra pra minha amiga Cris do nosso dia a dia no Japão ela tem canal aqui o último vídeo dela é bem interessante pra quem conheceu um pouco mais da cultura do Japão aqui tem um costume que que fala Sangô Nana acho que é isso com 3, 5 e 7 anos a criança tira foto então se você quer saber mais dá uma visitada lá no canal dela eu acho que a Aninha tirou foto deve estar muito bonitinha e depois eu vou ver tá? então é isso gente só clicar em cima do nome dela beijo Cris Milena então na Universal cada um a minha filha já paga como adulto depois dos 12 anos acho que já é como adulto então a gente pagou 7.200 cada criança e eu sei que menos de 12 anos é um pouco mais barato acho que 5.800 eu não tenho certeza mas tenho eu comprei os meus ingressos pelo site da Universal acho que é Universal Estúdio Japão Japão e eles entregam em casa só que tem que ter cartão de crédito tá? tá Milena então mas a gente gastou 7.200 por pessoa e e lá as coisas é um pouquinho cara principalmente a parte do Harry Potter mas mas compensa sim que é bem legal o parque tá Milena? beijos oi Dolores minha amiga ela também acompanhou o mês inteirinho comigo muito feliz imagina obrigada a você Dolores beijos oi ah então eu vou lá no seu canal isso eu que fiz ela também tem canal aqui gente vão lá ver e pode deixar eu vou ver lá o desafio ela tá fazendo desafio consegue juntar dinheiro e eu quero participar então também eu vou ver tá? beijos e obrigado também por você sempre estar aqui Márcia realmente realmente foi bem cansativo acho que é aquela nossa cara como a gente tava mesmo isso e nossos pés como a gente foi das 8h30 acho que a gente chegou no parque e ficou até acabar e a gente não parou né a gente comia andando tudo e as filas são bem longas só na fila do Harry Potter ficamos 3 horas mas valeu a pena mas eu vou fazer o vídeo de comprinha e eu vou tentar colocar eu vou tentar colocar como que é dentro os brinquedos que a gente foi vou tentar vou ver se eu acho na net tá? beijos Márcia e muito obrigado por você também ter ficado um mês comigo Ana Lúcia nossa lá é bem bonito mesmo principalmente a parte do Harry Potter que eu achei bem real ao filme imagina obrigado a você também por estar aqui sempre comigo beijos Ana Lúcia Yuri que legal que você gostou do vídeo leva sim sua família acho que vocês vão gostar muito beijos e obrigado também Raquel então vou tentar colocar no Juraxipark lá dentro não deu pra gravar mas eu vou ver se eu acho e eu mostro pra vocês tá bom? mas eu tirei foto depois vou mostrar a minha foto lá de cara de assustada porque dá um medo na hora da descida mas é bem legal tá Raquel? beijos a verdade Dalva agora eu tô com a Dalva Silva sempre tá com a família é bem legal pena que a Natália não quis ir na Universal que ela ia ter que trabalhar então ela ficou com os avós dela mas foi bem gostoso ela passou o ano novo com a gente lá tudo na igreja então é isso Dalva beijos e muito obrigada Michelle valeu Michelle pelo carinho por estar aqui verdade ela é bem bonito mesmo beijo Michelle Mariano ô Fátima ah muito obrigada acho que todo mundo merece sempre ter assim um lugar pra passear tá junto com a família então é isso Fátima muito obrigada você também tava aqui um mês inteirinho beijos Fátima Clary também é outra que sempre tava aqui comigo então fica é mais caro que ir na Disney esse a gente pagou 7.200 de ingresso apesar que faz tempo faz tempo não acho que uns 2 ou 3 anos que eu não vou na Disney mas mas eu acho mais carinho lá e também também porque foi mais longe tudo a Disney dá pra gente ir voltar aqui porque é em Tóquio a gente mora em Guma agora o saco era bem mais longe mas só na Universal cada um só pra entrar já gastou 7.200 tá Clary então é isso o hotel pra quem quer saber o hotel a diária por pessoa foi 6.800 no quarto com 2 então cadê o 12 faz a conta aí 12 mil e alguma coisa que custou a diária por duas pessoas no quarto e aí nesse hotel não tinha café da manhã mas a maioria do hotel do super hotel pelo menos antes o café da manhã era incluso esse a gente teve que pagar a parte como vocês viram então é isso gente muito obrigado por todo mundo que ficou um mês comigo e vamos continuar o vídeo eu vou colocar o vídeo das comprinhas que eu fiz no domingo então é isso gente beijos fiquem com Deus muito obrigado bye 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 Amém.